Se você parar para analisar o mundo e como que você processa esse mundo dentro de você, ou seja, no nosso corpo e no nosso cérebro, como é que a gente entende isso? Não tem como a gente perceber tudo que está nesse mundo. Ou seja, não tem como a gente processar toda a informação dessa realidade. Então o que a gente faz? Na verdade, a gente cria dentro da gente um modelo desse mundo e a gente cria então a nossa realidade. E ela nunca vai ser exatamente igual a das outras pessoas. Embora tenham similaridades. Então vamos começar pelo mais fácil. O que é que tem de igual e por que tem de igual? Nós todos somos seres humanos. Isso faz que nós tenhamos um cérebro muito parecido, uma genética muito parecida. Nós temos, na verdade, muito mais coisas parecidas do que diferentes. Mas o que nos chama a atenção é sempre o que é muito diferente. Mas vamos focar no que é igual. Nós temos dois olhos, um sistema visual muito parecido. Nós temos dois ouvidos e um sistema auditivo muito parecido. Utilizando esses dois exemplos, dá para a gente entender por que nós não somos capazes de processar toda a realidade. Já parou para pensar que o que você cria do mundo visual e que você tem dentro da sua mente, da onde que ele vem? Do que? Da luz que entra nos nossos olhos. E se a gente for pensar, essa luz que nós somos capazes de processar, ela é algo muito pequenininho comparado a tudo que nós não podemos processar. Então o que acontece? Vamos pegar como exemplo a nossa visão. Porque nós somos predominantemente visuais e a maior parte do que a gente processa do mundo, ela vem pela visão. A nossa visão, ela é formada pela luz, que a gente chama de luz visível, e que nossos olhos e nosso cérebro são capazes de processar. Isso é uma faixinha muito pequenininha e muito estreita de uma coisa muito grande que a gente chama de espectro. E que dentro dela, a maioria dos raios a gente não processa. Raios gama, raios ultravioleta, frequências de rádio. Ou seja, a grande parte dessas coisas são impossíveis para nós processarmos e não fazem parte da nossa visão. Isso nos ajuda a entender que nós, então, todos estamos processando um pedacinho da realidade. O nosso mundo real não é igual ao mundo real que existe fisicamente falando. Dentro dessa faixinha, nós temos células que são capazes de processar, mas são só elas. E é com elas que a gente consegue ter toda essa visão de mundo que é colorida. E é cheia de luzes. Mas ela poderia ser muito maior se nós processássemos uma faixa maior do que essa faixa que nós somos capazes. Então, esse aprendizado é um dos primeiros para que a gente tenha extrema humildade de ter consciência de que nós seres humanos percebemos um pouquinho desse mundo e outros animais, por exemplo, processam de forma completamente diferente. Falando dos animais, se a gente for pensar em pássaros, os pássaros veem um mundo muito mais colorido que o nosso e, ao contrário do que muitos pensam, as pessoas daltônicas e os cachorrinhos e gatos que nós seres humanos somos tão apaixonados vêm de uma forma muito mais parecida com a nossa. Então, o que acontece? Os nossos sentidos não são capazes de processar a realidade como ela é. Além da visão, a gente pode pensar em todos os sentidos assim. O auditivo, a mesma coisa. Por exemplo, nós, em geral, não escutamos o nosso coração batendo ou o nosso aparelho digestivo funcionando. Por quê? Na verdade, seria até incômodo ficar ouvindo esses sons desagradáveis. Onde que eu quero chegar aqui? Eu quero chegar ao seguinte. Nós não somos capazes de processar a realidade como ela é, mas que a evolução nos fez processar o que era necessário para a gente sobreviver. Nem de mais e nem de menos. A gente não vê o mundo como ele é, mas sim como nos é útil. Durante toda a nossa evolução, nós provavelmente não tínhamos consciência disso. Hoje, a neurociência estudando isso, é o momento para parar, refletir e pensar ok, eu não processo tudo isso, a gente processa uma fração desse mundo. Mas o que é interessante pensar? Que nós todos seres humanos, na verdade, consideramos o que é realidade só a nossa realidade. E aí E aí Amém.